Galardão de Mérito Desportivo Pedro Marques Pedro Miguel Carvalho Marques nasceu em São Sebastião da Pedreira a 25 de outubro de 1996. Apenas com 5 anos de idade, começou a praticar Karaté no SEBI. E foi aí que o pequeno e irrequieto Pedro começou a manifestar o seu talento para a modalidade. Durante 5 anos, participou em vários torneios e alcançou os primeiros resultados. Em 2007, Pedro Marques transita para o Futebol Clube de Alverca, clube onde se mantém até hoje. A seu lado continua o sensei João Carreiro, que desde sempre tem acompanhado o seu percurso. Apenas com 19 anos de idade, é de facto invejável o percurso desportivo de Pedro Marques, sendo muitos os lugares de destaque alcançados em Komite e Katá a nível local, nacional e internacional. Paralelamente à competição, Pedro tem apostado na sua formação desportiva sempre que a consegue conciliar com as provas. Em 2013, frequentou em Alverca o módulo 2 de instrutor JKAP, sensei China. Em 2014, concluiu o módulo 3 na mesma área e nesse mesmo ano, frequentou em Alcabideche o curso de monitor grau 1 de FNK-P. Do palmarés invejável de Pedro Marques, destacamos 3º lugar, Komite na Liga, em 6 de abril de 2006, 1º lugar, Katá no Campeonato Regional da FNK-P, em 15 de março de 2008, 4º lugar, Katá Europeu ESKA, em 7 de dezembro de 2012, 4º lugar, Katá Individual Masculino, nos Mundiais JKAP, em 18 de junho de 2014, em Tóquio, no Japão. 1º lugar, Katá Equipa, nos europeus ESKA, em 8 de novembro de 2015, em Crowley, em Inglaterra. N.E. Katá Individual Masculino, nos europeus JKAP, em 2 de abril de 2016, em Dublin, na Irlanda. Pedro Marques, o menino de ouro do Karatê. Pedro Marques, por quem na Irlanda tocou o hino nacional e a nossa bandeira subiu mais alto. Pedro Marques, o atleta do Futebol Clube da Alverca que leva o nome da Alverca do Ribatejo pelo mundo, trazendo-nos de volta as medalhas e o orgulho de ser um dos nossos. Pedro Marques, em nome da Alverca, muito obrigado. Alverca, E o chão. Tchau, o chão. E o chão. O chão. co tchau,